DJ DJ W, porra Olha os vira lá, tá aí Mais uma noite, mais uma dose Põe putaria que elas gostam e aqui é a fonte Do que tu quiser beber, pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigosa Se inclina, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rabo, jogando a bunda demais Claro que ela quer o cara certo Louco nesse meu mundo moderno Esperto, ganhei seu coração Tô na quebrada daquele jeito Do meu lado só os verdadeiros Disquieto, passeio de fogo Então, bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rabo, jogando a bunda demais Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns lounge pra encostar Chama as menina que vem Chama as amiga também Avisa elas que elas vão sentar Avisa elas que elas vão quicar Avisa elas que por W vão dar Avisa elas, avisa elas, avisa elas que elas vão sentar Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria DJW Solto o play de segunda a segunda Agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda Agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer, não explana não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer, não explana não Agora eu tô na rua Decidendo essa mina maluca De segunda a segunda Agora eu tô na rua Tá tocando essa mina Maluca, para a nossa alegria Hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer e não explana não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer e não explana não Não explana não